Meu nome é Henrique Henner e hoje é 26 de abril. O nosso tema hoje é Nunca insulte o seu público. Nossa passagem é Atos 17, 22, onde encontramos Paulo parado no meio de vários ídolos na cidade de Atenas e ele começa a pregar. Ele poderia ter dito aos seus ouvintes, seus adoradores, idólatras, seus pecadores, mas ele sabia que aquilo não abriria o coração deles. Mas ao invés disso, a Bíblia relata que ele diz, eu percebo acima de tudo que vocês são supersticiosos. Supersticioso aí no original grego significa ser devoto ou religioso. Ao invés de ofendê-los, ele achou uma forma de se conectar com eles. Sim, estavam crendo errado, mas eles tinham uma forma de religião. Então Paulo pensou, eu vou abrir o coração deles, elogiando-os pelo que estão tentando fazer. Ao invés de insultar o seu público, ele encontrou uma forma de falar com eles e é isso que devemos fazer também. E é nisso que eu quero que você pense hoje. Música 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 Música